E nós vamos falar agora sobre um escritor de apenas 14 anos de idade que se aventurou a elaborar uma obra literária falando sobre amor e o papel do Cupido. Nós fomos conhecer melhor este escritor e você vai conhecer também um pouco mais sobre a obra literária Johnny Ocupido. Ah, o amor não tem idade, raça, religião. É simplesmente o amor, que pode ser traduzido em gestos, carinho, poemas e histórias. E se esta história for contada pelo jovem escritor Isaú Christopher? Sou o Johnny, um jovem Cupido, fui criado para curar corações feridos. Um Cupido especial que veio de longe até a cidade chamada Solidão. É um anjo que depois de ficar o coto no céu recebeu sua primeira missão, a de ajudar um rapaz que se chamava Miguel e que estava sofrendo vários problemas com a perda de sua primeira namorada. O Johnny, ele foi lá, ajudou Miguel e encontrou outro problema de ajudar a avó de Miguel que estava sofrendo um problema muito sério. Esta é a terceira obra lançada pelo jovem de apenas 14 anos de idade. Tão jovem e de um talento nato. E aqui na Escola Maria Isabel Vieira que nós descobrimos um grande talento, um escritor, um interesse pelo estudo foi tão grande que ele se tornou um escritor e já lançou três obras literárias. Mas Isaú nem sempre foi o aluno tão aplicado, mas bastante esforçado, como conta a diretora Regina Maria Alves Santos. O Isaú, assim, no início ele foi uma criança muito difícil, quando ele veio para cá, nos deu muito trabalho. Quanto tempo ele foi adaptando, foi gostando, ele não gostava de estudar, não gostava de virar aula, a gente tinha que, sofria muito. Mas ele foi aprendendo a gostar da escola e a professora de português dele, a primeira professora, quando ele chegou aqui, eles se deram muito bem. E o encontro com a professora de português, Rosenilda, rendeu-lhe a paixão pela leitura, que se transformou no dom para a escrita. Dentro de sala de aula, às vezes eu não queria ler, aí sempre ela me deu o toque, vamos ler, aí sempre comecei a ler, comecei a gostar bastante da leitura e estou indo até hoje. Comecei a escrever, vi que a leitura era para mim mesmo e comecei a fazer algumas obras. Os dois primeiros livros, lançados pelo jovem escritor em menos de um ano, refletem o seu desenvolvimento. Obras literárias infantis com uma mensagem especial. O primeiro livro, tem o circo na cidade, conta a história de um garoto que ia para a escola todos os dias com um grupo de amigos e sempre quis ser palhaço. Teve um tempo que o circo passou na cidade, quando o senhor ia fazer uma escolinha de aprendiz para o pessoal da comunidade. Aí ele entrou na escolinha e conseguiu, daqui para frente, conseguiu mostrar seu talento pelo circo e virou um grande palhaço. Eu já tenho duas obras de público infantil, Festa na Floresta. Fiz esse livro só para conscientizar as pessoas a não fazer isso, porque acham horrível alguém desmatando a natureza, tirando um pedaço do nosso planeta. Aí esse livro aí, bem interessante também. Das brincadeiras de crianças ao universo da adolescência, Johnny está predestinado a falar de amor. Na sala de aula, diz Aú, que estuda na oitava série do Polivalente, os alunos concordam que o tema é oportuno. Eu achei interessante, porque o amor hoje é uma coisa que está meio fora de moda. As pessoas hoje não têm mais amor, o cupido não existe mais. Por causa que hoje em dia está muito difícil de encontrar alguém que ame de verdade. No amor, eu mais ou menos, não acredito tanto assim não. Tem uns que dão certo, tem uns que não estão dando certo. Para isso seria necessário um cupido? Logicamente. Tipo assim, dar uma ajudinha, um ronzinho a mais, porque sem a ajuda ninguém consegue nada. E para ele, que é um adolescente, acreditar e mostrar que o amor existe ainda, eu achei muito legal. E o escritor garante que acredita no amor e no poder do cupido. Acredito em amor, acredito em cupido. Bem interessante. Eu fiz esse livro aqui porque eu observo no dia a dia a maioria dos adolescentes, né, perda de namorado, traição, etc. E eu resolvi fazer para ajudar as pessoas. Prestando bastante atenção nas aulas, levando o estudo a sério, Isaú promete desenvolver cada vez mais o seu talento para a escrita. E ainda lançar em grande estilo a sua terceira e mais recente obra. Eu convido a todos que estão em casa para o lançamento do meu terceiro livro, né, Johnny Cupido, vai ser no dia 6 de outubro de 2011 agora, às 19 horas na Casa Geraldo de Cultura. Bem interessante, o livro vai estar a 7 reais. Trilhando este caminho, o jovem escritor é uma grande promessa. Ele é um menino super inteligente e eu acho que com essa atitude dele ele vai longe. A escola orgulha de ter uma pessoa que é tão independente que está conseguindo deslanchar. E que para isso ele continua estudando, porque sem o estudo ele não vai chegar em lugar nenhum.